E aí galera, vou de volta com o programa BOL TV, essa semana eu vou falar com o André da Forza, bom tê-lo aqui no programa BOL TV, beleza? E o mundo náutico ele é complicado com os prestadores de serviço, a gente sabe disso né André, é uma relação de confiança né cara, então o que eu tô passando aqui pras pessoas, primeiro que o mundo náutico ele é viável, as embarcações já foram muito mais caras antigamente né, o cara antigamente teve uma embarcação na coisa só de rico. A realidade nossa é outra, tá, o mundo mudou, as acessibilidades também ficaram melhores e o cliente acabou mudando né, hoje um barco pode ser adquirido por uma pessoa não muito... Dura que nem eu por exemplo? Não, eu acho que é muito mais viável do que há 20 anos atrás, sem dúvida tá, e a gente tem que se adequar, obviamente. Ó, pra você ter uma ideia, em 2015, eu acho que do meu ciclo de amizade foram adquiridas 11 embarcações, aí você fala 11 pessoas compraram barco, não, acho que foram 33 sabe, juntar 3 amigos e comprar um barco, isso acontece com o compartilhamento. É mais comum hoje, juntar um grupo e brincar né, com as embarcações aí, e essa é a nossa realidade hoje, não existe mais aquele cliente que tem 10 milhões pra gastar numa embarcação, hoje o cara com uns 100 mil, 80 mil pega um barquinho, se divide aí com uns 3, 4 caras e sai pra se divertir. Aliás, tem uma novidade, é que é um dinamômetro que tá vindo aí né? Tá, é uma novidade aí, é uma ferramenta... Explica pra quem tá em casa o que é um dinamômetro. Sim, o dinamômetro é uma ferramenta pra medir basicamente a potência de um motor tá, é que a gente aproveita ela pra testar toda a eficiência da marinização. Um motor marítimo, nada mais é que um motor comum, projetado para trabalhar com a água do mar tá, usufruir do mar aquilo que ele pode dar, que é a refrigeração. Então, no dinamômetro, a gente tem que testar essa marinização, esse conjunto todo, não só a potência, tá? É fundamental esse teste por N motivos. Primeiro que você economiza um baita tempo que hoje em dia ninguém tem. Na hora de uma reforma ou de um projeto novo, você leva um motor já plenamente testado pra uma embarcação. Aliás, o André, como eu falei na entrevista da semana passada, do Tatuí, o Blanco é o André, ele põe a mão na massa. Então isso é fundamental no prestador de serviço. No mundo náutico, a gente tem que tomar cuidado com quem você contrata pra pôr dentro do seu barco. Então nesse cara aqui eu confio, no Tatuí eu confio. Aliás, são poucas pessoas que a gente pode confiar. Esse aqui é um cara, cara. Você chamou no sábado de manhã, já me salvou no domingo de manhã, lembra? É, às vezes uma ligação telefônica, hoje em dia você tem essa vantagem, né cara? Você tem um celular, qualquer coisa, bate o telefone e você ajuda da melhor forma possível. Eu sou que nem um médico, só que das máquinas, né? Então não tem hora, você não sabe a hora que vai acontecer. Eu fico prevendo. Gostei do Paranel. Fiz porque ele não queria gravar hoje. Fala aí do médico. Não, é assim, você não sabe a hora. Tem uma grávida ou tem alguém passando mal, o cara tem que ter o telefone pra ligar. Olha, tô com uma disposição. A mesma coisa a máquina. A máquina, mais que a gente faça as prevenções, que são muito importantes, que o pessoal ignora, tá? Mesmo que você faça a prevenção, você tá suscetível a acontecer as coisas, tá? No mar não tem acostamento, encosta lixa-munguixa. Exatamente. Mesmo que você tenha dois motores no seu barco, que é fundamental, uma questão de segurança, você vai ficar na mão. Por causa de uma coisa, besta, às vezes, por causa de N exemplos, né? Um entupimento, uma falta de combustível. Mas o que falta, às vezes, é um apoio. André, tô numa situação assim, 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 onde eu começo? Às vezes, ninguém tem, alguém com uma certa habilidade pra ela ver, resolver o problema. André Blanco, não preciso falar mais nada. Homem, homem de confiança, assim como o Tatuí, como tantos outros que mexem na minha embarcação. E na embarcação dos amigos, porque eu recomendo. Então, esse cara aqui, eu também assino embaixo. Até a semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Valeu! E aí